É motivacional, rap nacional, é GN que manda as letras na moral Parabéns pelo seu aniversário, é dia 22 o nascimento de um aliado Então, Gustavo, sem te conhecer já imagino a grande pessoa que é Isso eu sinto, amigo, vários conselhos dos raps, conteúdo de verdade, você escreve GN, você disse que era desacreditado, quero fazer que nem te calar esses otários Mas aí, parabéns por tudo, e que continue marcando seu nome nesse mundo Então, irmão, guerreiro, segue sua caminhada, em peso nas rimas mais braba É, eu sei que o caminho até aqui foi duro, mas é o começo de um grande futuro Homenagem pequena, mas fiz de coração, parabéns GN, muitos anos de vida, irmão É, muitos anos de vida Desculpa pela curta homenagem, mas é que eu coloquei aparelho esses dias E minha boca tá toda cortada, velho Mas se você estiver escutando GN, parabéns, irmão, você merece Tchau! 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 Tchau!